Gente, parece brincadeira, ó, ó, o cara da Via Brasil com saquinho de pinche, pedra e brita, tampando os buracos com saco e os pés, entendeu? Não usa mais maquinário, não tem dinheiro, a Via Brasil tá pobre, cobrando nove reais pra fazer essa porcaria na nossa rodovia 320 que liga Alta Floresta à Santa Helena. Dá uma olhada na situação do cidadão, ele pega um saco cheio de pinche e joga no buraco, ó lá, ó, não tenha... maquinária via Brasil pra fazer isso. Aí, desvio de função. O motorista tem que pegar e fazer essa manobra, entendeu? Eu vou até lá nele pra mim ver qual que é o sistema. Morreu de satanás. Não, não tem nem outro carro. Ó, o camarada não tem nada a ver, mas é desvio de função, que ele é motorista e ele tá fazendo esse serviço aí, ó, entendeu? Via Brasil, não tem dinheiro pra pagar, não tem maquinário e o cara socando com os pés. Bom dia, meu rei, o senhor é motorista desse carro? Hã? O senhor é motorista desse carro? O senhor é motorista desse carro, senhor? Isso aí é desvio de função, tá? Eu tô filmando e vou botar, via Brasil tá uma porcaria, não é culpa do senhor, que o senhor tá fazendo o serviço do senhor, mas eu vou botar isso aqui no face, porque isso aí é desvio de função, entendeu? O senhor tem que fazer a recuperação, é buscar carro quebrado, essas coisas. Agora, a recuperação de estrada é por conta dos maquinários deles, né? Do senhor não. Isso aí se chama desvio de função, isso aí se for pro Ministério Público, dá problema pra eles, toma até a via deles, entendeu? Eu vou voltar agora na cidade e vou conversar com eles, porque não pode. Isso aí, a estrada, nós estamos pagando nove reais, a estrada tá uma porcaria, buraco, em cima de buraco, E do mesmo jeito que o governo entregou pra eles, eles estão deixando, e nós estamos pagando, entendeu? Isso aí o senhor não tem culpa, eu só tô falando, porque não pode, entendeu? Até descalço com a população, tá? O senhor tá fazendo o serviço certo, mas o senhor tá trabalhando errado. Porque ele não pode autorizar pro senhor fazer isso aí, tá? Valeu, muito obrigado.